Júri Mota Júri Mota Todos os anos Júri? Cinco aninhos? É moleque Tempo fácil né? Cinco aninhos 15 de novembro de 2006 Natal com o Batão São Paulo Tamo com o Bamba que segue Júri Tua mãe vai pra creche? É escola? Tá no que ano? Tá no quarto ano? Ah é? Cadê a janelinha? Da hora né Júri? Hein? Tu já perdeu com os dentes? Já perdeu cinco dentes? É? Que é meu menino Perfeito É mesmo? Vou falar uma coisa Ai... Quem foi que tu falou que tu tá bonita assim? Hein? Quem foi? O dinossauro? Não... É quem? É Júri? Cinco aninhos Júri? Tchau! 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 Tchau!